Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim pra mais um vídeo da minha nova playlist, pessoal, isso mesmo uma playlist que eu estou fazendo em comemoração ao quê? aos 40 mil aqui, ó, 40 mil inscritos no canal eu já comecei ela, até aqui o primeiro vídeo, ó, que é sobre Segredos da Má onde eu estou analisando agora, pessoal, não os últimos 30 dias, o último mês eu estou analisando o todo, todo mesmo, todo o período que o criador do canal tem de YouTube se a pessoa tem um canal há 4 anos, eu vou pegar o período de 4 anos eu vou analisar os últimos 4 anos e ver quanto ela ganhou até hoje com o YouTube claro, pessoal, que isso é uma estimativa, é algo bem próximo, né, do que ela realmente deve ter ganhado até porque não é fácil, assim, acertar exatamente, mas bem próximo a gente consegue chegar, beleza? então, fica comigo até o final aí que você vai adorar esse vídeo, tenho certeza já começa, pessoal, se inscrevendo, ativando o sininho e todas as notificações porque aqui você encontra tudo que envolve o YouTube bem, dicas, curiosidades, notícias, quanto ganha aquele YouTuber essa parte que eu acabei de falar, dicas, pessoal, no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma playlist onde eu dou várias dicas pra você criar um canal pra você monetizar mais rápido pra você melhorar o seu canal, se você não tiver então já fica por aí e no finalzinho desse vídeo eu vou falar pra vocês tudo sobre essa playlist antes de eu falar quem nós vamos analisar hoje, pessoal eu quero mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer como que eu vou fazer esses cálculos sobre a análise de hoje, tá, do canal de hoje então dá uma olhada como vai funcionar a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi pesquisar, né a cotação do dólar dos últimos anos, né principalmente eu peguei aqui, ó desde fevereiro de 2005, que é o primeiro dado aqui embaixo por que que eu fiz isso, pessoal? o YouTube, pra quem não sabe, né, paga em dólar, pessoal não importa o país que você mora, ele paga em dólar é você que tem que converter pro dinheiro, né, pra moeda do seu país no caso nós aqui no Brasil recebemos em dólar temos que pagar um banco, né, uma taxa pro banco converter isso pra reais, tá então isso funciona pra todo mundo então por isso que eu tenho que pegar a cotação do dólar dos últimos anos então eu peguei desde quando o YouTube foi criado que foi em fevereiro de 2005 até junho de 2022 que foi a última cotação exata que eu tenho a de julho ainda não saiu assim exatamente a média então por enquanto eu vou usar só até junho o que que eu vou fazer então, pessoal? eu vou olhar quando o canal foi criado por exemplo, 4 anos então eu vou usar os dados dos últimos 4 anos fazer uma média, né o que que seria uma média? juntar todas as cotações de dólar dividir pela quantidade de meses que teve nesse período vou encontrar uma média digamos que a média dos últimos 4 anos é 4 dólares e vou analisar então o canal todas as visualizações que aquele canal teve até hoje em cima dessa média tá, e nós vamos calcular em cima e vamos ver quanto mais ou menos esse canal ganhou até hoje com o YouTube tenho certeza que você vai gostar é um vídeo bem diferente então já fica aí e vamos ver agora quem é que nós vamos analisar hoje Virgínia Fonseca, pessoal isso mesmo a esposa do Zé Felipe, pessoal eu já fiz o vídeo dela há muito tempo atrás dos 30 dias, né quanto ela ganhava ali no último mês nos últimos 30 dias hoje eu vou fazer do período total, pessoal olha, ela tem 11 milhões e 100 mil inscritos então vamos lá será que vai dar um valor legal? tenho certeza que sim lembrando que esse vídeo é só sobre o que ela ganhou com as visualizações no canal tá, lembrando que ela é empresária é influência ela tem várias outras rendas então ela já ganhou muito mais por fora do que ela ganhou aqui apesar que o valor que eu tô vendo aqui vai dar um valor bem alto eu tenho certeza eu aposto o que vocês quiserem é que ela ganhou muito mais do que com o que vai dar aqui nas visualizações até hoje vamos lá eu preciso de dois dados o primeiro é esse aqui, ó número de visualizações até hoje 1 bilhão 254 milhões olha esse número vai dar muito alto vamos lá, ó 1 bilhão 254 milhões 1 bilhão 254 milhões vamos ver se tá certinho isso mesmo olha que número enorme de visualização o outro dado que eu preciso desde quando ela posta vídeos não é desde quando ela criou o canal teve gente que comentou isso aí nos vídeos não é por quê? porque ela pode ter criado o canal em 2016 e começado a postar vídeo em 2020 um exemplo ela só ganha a partir do momento que ela posta vídeos pra trás quando não tem vídeo não ganha nada então isso aqui é a data de criação do canal e não desde quando ela começou a postar vídeos vamos ter que olhar o último vídeo, né o vídeo mais antigo pra gente saber esse dado então vamos dar uma olhada aqui o primeiro vídeo então foi de 6 anos pra cá então realmente ela deve postar vídeos desde quando ela criou o canal então vamos olhar os últimos 6 anos do dólar primeira coisa eu vou pegar aqui na minha tabelinha os 6 meses desse ano 1, 2, 3, 4, 5 anos inteiros e os últimos 6 meses de 2016 tá então eu peguei aí um total de 72 meses né 72 isso 72 meses que são 6 anos aqui já calcula automático né aí ó deu aqui ó contagem de número 72 máximo do dólar 5,82 mínimo do dólar 3,7 juntando todos os pagamentos de dólar desde quando ela criou o canal e fazendo a média né que é dividir por 72 deu aí uma média de 4,22 foi a média do pagamento do dólar dos últimos 6 anos então é esses 2 dados que nós vamos usar pra calcular quanto ela faturou até hoje com o YouTube então vamos lá primeira coisa eu vou dividir isso aqui por mil porque o YouTube paga a cada mil visualizações ele paga quanto? ele multiplica aqui pessoal agora pelo RPM que é a receita por mil eu vou usar o do meu canal tá que é 80 centavos de dólar ah mas você ganhou menos tanto que ela não tem como saber pessoal esse número é variável ele é no mínimo 50 centavos é o mínimo que o YouTube paga 50 centavos não paga menos que isso só que tem que ser um canal muito ruim pra ganhar 50 centavos então provavelmente ela ganha mais e não ganha muito mais do que o meu também porque a maioria dos criadores de conteúdo ganha menos de 1 dólar aqui no Brasil então ela ganha menos de 1 dólar e mais que 50 centavos então ela vai ganhar ali na média então eu pus o que o meu canal ganha que é 80 centavos de dólar ela deve ganhar ali ou o que eu ganho né um pouquinho mais um pouquinho menos mas vai ficar bem perto então multiplicando por 80 centavos de dólar vai dar aí nossa um número grande hein olha isso aqui olha isso aqui 1 milhão e 3 mil e 200 dólares isso aqui são dólares pessoal isso mesmo se eu converter isso aqui né usando a média de pagamentos que ela recebeu que foi a média de 4,22 por cada dólar então vezes 4,22 deu aí 4 milhões 233 mil reais até hoje com o YouTube lembrando que no Brasil pagamos impostos como em qualquer outro lugar do mundo aqui no Brasil vai descontar mais ou menos 35% de imposto sobre esse valor por que que eu estou multiplicando então por 0,65 já tirei os 35 sobrou quanto? 65% na hora que eu multiplicar vai dar o valor que sobra pra ela sem os impostos sobrou então desde quando eu criei o canal que foi 6 anos pra cá 2.751.000 reais só com as visualizações do YouTube já pagando todos os impostos aqui não leva em conta editores e outros gastos que ela tem com o canal dela tá isso aqui é só o que sobrou pra ela depois que tirou os descontos de imposto já deu um valor muito alto igual eu falei e esse valor é apenas das visualizações do canal não sei quanto ela ganha com outras propagandas e outras coisas que ela ganha provavelmente ela ganha muito mais muito mais muito mais do que isso muito mesmo tá isso aqui é só o valor do canal dela em visualizações tá bom gostei muito né gosto muito dela do Zé Felipe eu adoro eles eu acho muito engraçado um casal muito engraçado espero que você tenha gostado desse vídeo deixa o like se você gosta também tanto dela se você gostou do vídeo deixa o like ajuda a divulgar esse vídeo e também se você tiver alguém que quer ver por aqui é só deixar nos comentários beleza muito obrigado pessoal agora que o vídeo tá acabando eu quero te convidar pessoal a curtir né seguir uma página que eu tenho no Instagram eu já vou dar aquela dica que eu falei no começo tá sobre a playlist onde eu dou dicas pra você criar monetizar e até mesmo melhorar o seu canal no YouTube mas antes eu quero te convidar a vir aqui ó nessa página que é minha pessoal rota 016 eu vou deixar aqui embaixo a tarjeta com o nome certinho como você tem que escrever lá no Instagram tá aqui eu falo sobre gastronomia essa página é bem antiga minha pessoal eu tenho ela antes do YouTube então eu posto nela novidades que eu encontro no mercado dou dicas falo sobre viagens promoções tudo que você imaginar que envolve gastronomia viagens esse tipo de nicho você vai encontrar nessa página minha aqui então já começa a me seguir lá também no Instagram que eu tenho certeza que você vai gostar e aqui pessoal a playlist que eu falei pra vocês que tem as dicas é aqui ó você vem em playlists antes de eu ir pra playlist pessoal não esquece já deixa sua curtida aí pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo aí depois que você clicou em playlist pessoal você vai clicar aqui ó pra passar pra frente né se for pelo celular é mais fácil e vai vir aqui ó nessa playlist guia para novos youtubers pessoal vai clicar aqui ó ver lista completa né e aqui já tem 34 vídeos até o momento eu tô sempre postando várias novidades aqui que eu vou aplicando no meu canal e vai dando certo assiste esses vídeos pessoal se você tem um canal ou tá querendo ter assiste todos cada um tem uma dica diferente do outro inclusive eu apliquei no meu canal esse primeiro vídeo aqui por exemplo esse de capa azul foi eu contando como eu monetizei meu canal em 25 dias pessoal isso mesmo 25 dias então assiste maratona esses vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante beleza e agora que o vídeo tá no final mesmo agora já foi praticamente tudo né que eu tinha pra falar eu vou te convidar mais uma vez a se inscrever se inscreve ativa o sininho todas as notificações pra você não perder nada beleza muito obrigado por ter ficado até aqui pessoal vou deixar 3 vídeos aqui na tela final como sugestão assiste mais um até o próximo Música Música Música